É um justo projeto, uma situação inclusive lastimável que se encontre no setor de cultura. Então, parabenizando o Jacques Zagne pelo relatório, a iniciativa da Jandira, da Benedita. Esse setor, para vocês terem ideia da gravidade da situação, vai demorar uns dois anos para retomar todas as suas atividades, ter seu espaço, ter seu próprio dinheiro, aliás, produzir sua renda de sua própria atividade. Então, é fechamento de teatro, casa de espetáculo, todos os eventos artísticos que nós conhecemos, sempre participamos e que enriquecem a nossa vida no dia a dia. Então, nós estamos aqui dizendo aos profissionais de cultura que a parte do Congresso foi feita. Agora, temos que lutar para que o presidente não vete, mas parabenizar vocês pela unidade que vocês mantiveram, a unidade, a união, para que esse projeto fosse apreciado tão rapidamente e que a gente possa ver de novo vocês com a possibilidade, com a expectativa de voltar a propiciar entretenimento, momentos de distração, alegria, felicidade, o que é tão difícil de pensar nessa pandemia. Mas nós votamos e trabalhamos juntos com a união da classe política e com a união desse setor tão importante para a população brasileira, que é o setor de cultura.